Assaltantes se passam por agentes do combate a dengue e invadem casa em Porto Alegre. E mais? Pesquisa revela que 80% dos motoristas preferem uma via pedajada ao atual caos que está a BR-116. Previsão de temporais na fronteira com o Uruguai e chuva em outras regiões. E veja também... Polícia Civil incinera mais de 2.500 quilos de drogas. Esqueça a Copa do Mundo. Nesta semana o comércio tem como objetivo vender comida e vestimentas típicas das festas juninas. Na série de reportagens sobre o aniversário de Canoas. Mulheres que tem como missão reduzir os altos índices de violência e criminalidade no bairro Guajuviras, em Canoas. E dois exemplos de hospitais que além da cura promovem a arte. Boa noite. Fique com a gente. Começa agora o Ubra Notícias. Para demonstrar em números o que os motoristas da região metropolitana enfrentam diariamente, o Instituto Métodos desenvolveu uma pesquisa sobre a atual situação da BR-116 na região. Além do estresse pelo tempo perdido, há perdas financeiras que as transportadoras enfrentam com os caminhões parados em congestionamentos. Das 6 às 11 horas da manhã. Esse é o pior horário para cruzar a BR-116 entre São Leopoldo e Porto Alegre. Motoristas que trabalham ou têm compromissos na capital enfrentam o ando e para diário. Mas o levantamento do Instituto apresenta outras características. A pesquisa aponta que 70% dos usuários estão insatisfeitos. E ainda que 40% passa ao menos uma hora por dia presa em congestionamentos. Mas o dado mais importante é que quase 80% dos motoristas preferem uma rodovia pedajada ao atual caos, que está a BR-116. Não tenho a menor dúvida. É um absurdo o nosso estado, que se diz o estado de primeira, ter essa BR onde passa 70% do PIB gaúcho, nesse estado absolutamente precário. Dependendo do valor do pedágio, às vezes vale a pena pelo consumo. Como eu falei, o consumo do combustível e o consumo. O carro, a manutenção e tudo, que é tudo mais caro. Acredito que se tivesse um pedágio entre São Leopoldo e Canoas aqui, já diminuía bastante o trânsito. Porque o pessoal preferia usar outro meio de transporte, um trem, um ônibus, do que acabar pagando um pedágio. O grupo de trabalho Agenda 2020 também desenvolveu um estudo sobre a situação da rodovia. Os dados mostram que passam 135 mil veículos diariamente nesse trecho da BR-116. Os gastos com os congestionamentos chegam a 800 milhões de reais por ano. Esses 800 milhões de reais pagam uma BR-448, por exemplo, que está sendo investido hoje pelo lado à esquerda da BR-116. O maior transtorno é para os transportadores de carga. Essa empresa de canoas teve que alterar os horários que os caminhões viajam. O tempo perdido no congestionamento aumenta o consumo de combustível e ainda faz com que o prazo não seja cumprido. Resultado? Os veículos ficam ociosos no pátio e a empresa perde dinheiro. Um caminhão que vai para o centro do país hoje, que deveria fazer três dias de meia, termina fazendo três, em virtude dos horários. No dia mundial de combate às drogas, a Polícia Civil Gaúcha realizou a incineração de mais de duas toneladas e meia de entorpecentes apreendidos em 2010. É a maior queima realizada nos últimos cinco anos no Estado. Esta é a primeira destruição de drogas de 2010. 2.700 quilos de tóxicos, em sua maioria maconha, cocaína e crack, foram transportados do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico para serem incinerados em uma siderúrgica encharqueadas. O evento integra a Semana Mundial de Combate às Drogas, definido pela Organização das Nações Unidas. As substâncias incineradas hoje correspondem às drogas apreendidas em mais de 2 mil processos criminais, oriundos de inquéritos policiais que, na sua maioria, já foram julgados pelo Judiciário. O resultado é um trabalho muito forte, desenvolvido não só pelo Denarco, mas também pelas outras instituições. E, enfim, esse somatório com o apoio do Ministério Público, da Justiça e de toda a sociedade resulta em algo benéfico. Por trás dessa droga a gente está vendo alguma tonelada ali, mas por trás dela nós tivemos famílias envolvidas, presos, processos, tem todo um contexto que trauma a sociedade. Este especialista em segurança pública afirma que, embora tendo ações para coibir o tráfico de drogas, o efeito é considerado insatisfatório. Para ele deveria haver uma repressão mais qualificada em todo o país. Quando a polícia prende um menino de 20 anos, um jovem, da nossa periferia, porque ele está traficando drogas, dez minutos depois dessa prisão, há uma fila naquele lugar para ocupar o lugar deixado vago por ele. Então esse é o tipo de prisão que não produz nenhum efeito no combate ao tráfico de drogas. A repressão qualificada ao tráfico é a repressão que vai à origem do tráfico, que vai aos grandes financistas, que vai àqueles que de fato sustentam esse negócio. Hoje, dois homens e uma mulher assaltaram uma casa no bairro Ipanema, na capital. Eles se identificaram como agentes da Secretaria de Saúde à procura de focos do mosquito da dengue. O trio não apresentou crachá e não estava uniformizado. Eles forçaram a entrada na casa, renderam, amarraram os moradores e levaram três armas. Há suspeita de envolvimento entre o filho dos donos da casa e o grupo. A Secretaria de Saúde alerta que os agentes que combatem a dengue devem sempre apresentar crachá de identificação e estar vestidos com coletes da Prefeitura. E também hoje, a Delegacia de Roubos do DEIC prendeu um homem suspeito de participar do assalto a seguranças que abasteciam um caixa eletrônico em supermercado no início do mês, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Christian Dionis Oliveira da Silva, de 33 anos, foi preso em casa. Outros dois suspeitos continuam foragidos. A seguir, a previsão de temporais em parte do Rio Grande do Sul. E ainda hoje, o Ubra Notícias mostra duas ideias que promovem a arte dentro de instituições hospitalares. A partir das 10 horas da manhã de quinta-feira, o DEMAI vai suspender o abastecimento de água em 17 bairros da capital para fazer reparos na rede. A normalização do sistema deve acontecer durante a manhã de sexta. Em caso de mau tempo, os serviços serão transferidos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.